Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos às vésperas do Natal. E a Igreja se alegra profundamente com a chegada do Seu Salvador, com a chegada do próprio Deus, que chega para nós no Natal, através da Virgem Maria. E o Evangelho de hoje nos coloca diante desta alegria, esta alegria natalina em que, na expectativa da chegada do Senhor, já nos alegramos e exultamos no Espírito Santo. Assim acontece no Evangelho. Nossa Senhora vai visitar a sua prima Isabel. Depois de receber a grande notícia que seria a mãe do Salvador, depois de ter acolhido a Palavra de Deus, muito mais do que acolher os seus próprios desejos, os seus próprios sonhos, Nossa Senhora acolhe a Palavra de Deus, de uma forma tão admirável que esta Palavra se torna carne em sua carne, carne no seu ventre. Nossa Senhora verdadeiramente está grávida e ela traz em si o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, o próprio Deus. E é desta forma que ela vai visitar a sua prima Isabel, cheia do Espírito Santo, portadora de Deus, e encontra a sua prima Isabel, que exulta de alegria e que louva a Virgem Maria e também o fruto do seu ventre. É grande esse mistério. Duas mulheres que se encontram, uma jovem e uma idosa. Ambas estão grávidas pela ação de Deus, do Deus do impossível. Isabel grávida do seu esposo, já na velhice, algo impossível, era estéreo. Não era possível ter acontecido isso, mas com a graça de Deus aconteceu. A Virgem Maria, jovem, grávida, virgem, permaneceu virgem. Também um grande mistério de Deus. E as duas se encontram. E ao mesmo tempo, este encontro não é apenas de duas pessoas, mas de quatro, e uma delas é o verbo de Deus, Deus encarnado. Por isso, a alegria transborda no coração de Isabel e de São João Batista, porque presentem Deus perto. Esse é o grande mistério do Natal. Essa é a grande alegria do Natal. Esse é o grande espírito do Natal. Deus está perto. Deus está aqui. Ele está conosco. Ele não está indiferente à nossa dor. Ele não está indiferente aos nossos sofrimentos. Mas, pelo contrário, Ele está presente em nossas vidas. Ele é o Deus conosco. Esta é a alegria que transbordava do coração da Virgem Maria e também de Santa Isabel, e que hoje, você e eu, somos chamados a partilhar desta mesma alegria. Cristo vem no Natal e Ele vem para nos salvar. Queridos irmãos e irmãs, não permitamos que o anúncio do Natal se torne vazio para nós. Por causa de tantas coisas, talvez sofrimentos, dores, lembranças negativas, ou também o trabalho excessivo, nada pode tirar a alegria de termos Deus conosco. Não é um acontecimento qualquer, não é mais um Natal, mas é o melhor Natal das nossas vidas. Por quê? Porque hoje compreendemos. Deus está conosco. Ele chegou. E se Ele chegou para nos salvar, a nossa vida tem valor. A nossa vida tem sentido. Por quê? Porque o próprio Deus quis vir do céu, tornar-se homem. Isso é um mistério muito grande. É um mistério que nós não podemos conter de grandiosidade. E Ele quis nos salvar, porque a nossa vida para Ele tem valor. Porque aquilo que somos tem valor. Por isso, nosso coração se alegra. Mesmo diante do nosso pecado, que somos chamados a abandonar, mas precisamos experimentar primeiro a salvação deste Deus que vem para salvar. E a salvação é obra de Deus, é graça de Deus. Então nos alegremos, não merecemos. Talvez possamos pensar mil coisas, mas uma coisa é certa. Deus nos escolheu. Deus quis estar conosco. Então esta é a nossa alegria. Deus quis estar perto de nós. E por isso Ele vem no Natal para nos salvar. Exultemos de alegria. Como Santa Isabel, como São João Batista, como a própria Virgem Maria exultou de alegria no Senhor. E também digamos, junto com Santa Isabel, de onde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor. Porque Jesus vem nos visitar através de Maria. Através do sim desta jovem. Do sim desta mulher, que com tanta coragem, abandona os seus sonhos para acolher a palavra de Deus. Não tenhamos medo de seguir os passos da Virgem Maria para encontrar o Seu Filho Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um feliz e santo Natal. E que de fato este Natal seja o melhor Natal da sua vida. Porque você hoje tem consciência. Deus está convosco.